Capítulo 671 – O Plano de Ressurreição do Semideus Tradução, do Coran Revisão, Y. Jung A aura espiritual extra dentro da cabaça espiritual verde fez Jaufeng respirar frio. O sangue do Semideus e o pensamento residual de Konyun estavam ambos tremendo, este último devido à excitação. Com o diabos a intenção do Semideus saiu. O coração de Jaufeng tremeu. A intenção dos Semideuses era uma espécie de poder espiritual que dava à luz a percepção dos céus e da terra ao Semideus. Felizmente, ele era apenas puramente um poder espiritual, sem consciência e memória própria. Jaufeng e o pensamento residual de Konyun começaram a conversar e provavelmente descobriram o motivo. O grandioso poder da intenção do Semideus apareceu no momento em que Jaufeng partiu e foi nesse momento que a intenção do Semideus se dividiu e uma parte sua voou para a cabaça espiritual verde. Mas por que a intenção do Semideus seguiria Jaufeng? Jaufeng adivinhou que era porque ele tinha o sangue do Semideus e o pensamento residual de Konyun. O sangue do Semideus era a essência do Semideus, enquanto o pensamento residual de Konyun era sua consciência. Quando os dois combinaram, liberaram a aura do corpo e da energia mental do Semideus. Coincidentemente, a intenção do Semideus também pertencia ao Semideus e depois de sentir a aura de seu dono, seguiu instintivamente Jaufeng. Foi por causa disso que parte da intenção do Semideus deixou o jardim abandonado do Semideus e entrou na cabaça espiritual verde. Mestre, com essa intenção do Semideus, eu tenho uma chance de alcançar meu poder de pico quando eu reviver. O pensamento residual de Konyun disse energicamente. Isso porque a intenção do Semideus continha a percepção dos céus e da terra de um Semideus e, ao mesmo tempo, era um poderoso poder espiritual. De acordo com os palpites de Jaufeng, essa pequena parte da intenção do Semideus era comparável a uma completa intenção do rei e como veio de um Semideus era ainda mais especial, o que significava que essa intenção do Semideus poderia suprimir a intenção de rei. Mas depois que o Semideus reviver, eu também irei enfrentar certa quantidade de risco e perigo, especialmente pela da intenção do Semideus. Os olhos de Jaufeng brilharam, então ele caiu em um pensamento curto, pensando em como ele iria começar o plano de ressurreição do Semideus, maximizando o uso desse poder e diminuindo a quantidade de risco. Como um ser transcendente como um Semideus, depois de renascer, estaria disposto a ser o subordinado de Jaufeng? Mestre, se eu reviver com essa intenção do Semideus, eu poderei ser capaz de entrar no jardim abandonado do Semideus quando quiser e recuperar seu controle. O pensamento residual de Konyun tentou o seu melhor para convencer Jaufeng. Controlar o jardim abandonado do Semideus Quando Jaufeng ouviu isso, seu coração pulou. O jardim abandonado do Semideus era muito melhor que as ruínas do Sagrado Roxo, e até mesmo grandes imperadores do Reino Vazio Espiritual e o Lorde Sagrados do Reino da Luz Mística estavam interessados. Se alguém for capaz de controlar o Jardim Abandonado do Semideus, ele teria uma tonelada de recursos para ajudar em seu cultivo. Eu prometo que irei dar início ao plano de ressurreição do Semideus, mas não agora. Jaufeng assentiu. Ele não perdeu a calma. Com sua força atual, reviver o Semideus e controlar o Jardim Abandonado do Semideus só traria desastres para ele. Como poderiam-os as duas grandes seitas de três estrelas e as 33 forças de duas estrelas deixar um Júnior que não era nem mesmo um rei embolsar o Jardim Abandonado do Semideus? Nos dias que sucederão, Jaufeng começou a recuperar seus ferimentos e a organizar os despojos de guerra que recebeu no Jardim Abandonado do Semideus. Durante esse período, Jaufeng também enfrentou pequenas trivialidades. Desde o fechamento do Jardim Abandonado do Semideus, as pessoas vinham constantemente visitá-lo. No início foi Dovengeno. Depois alguns outros discípulos principais e até mesmo reis e grandes imperadores. A maioria deles estava interessada na colheita que Jaufeng tinha recebido no Jardim Abandonado do Semideus. Alguns reis e grandes imperadores sugeriram trocar itens pelo arco-grilhão dos céus ou tomar emprestado a cabeça do cadáver do Semideus. Muitos gênios também vieram porque precisavam urgentemente do vinho fonte da juventude, das lágrimas de cristais de sereia e da erva de escamas roxas. Alguns reis e grandes imperadores vieram pessoalmente para conseguir itens para seus discípulos. Em particular, pelo licor espiritual místico, qual poderia ajudar a compreender um reino superior e dava um grande ímpeto para o avanço para o reino vazio espiritual? Alguns quase reis da camada intermediária da seita também estavam extremamente interessados em seus itens. A erva de escamas roxas podia adicionar uma habilidade de linhagem, o que era extremamente atraente até mesmo para reis. O número de tesouros que Jaufeng reunira do Lago da Fumaça Roxa era incontável. Embora alguns deles possam não ser tão raros quanto o vinho fonte da juventude, qualquer um deles poderia fazer com que os olhos de soberanos normais ficassem vermelhos de ciúmes. Nos últimos dias, os degraus da porta da residência de Jaufeng estava quase totalmente plana. Jaufeng concordou com algumas propostas, mas recusou outras. Ele não estava disposto a ofender esses reis e grandes imperadores. No entanto, ele nunca trocaria o arco-grilhão dos céus ou o cadáver do semideus qual continha o poder da tribulação divina. Ele também precisava preservar um pouco do vinho fonte da juventude e das lágrimas de cristais de sereia, uma vez que ele queria dar algumas para Jaufeng. Já que o corpo dela era extremamente compatível com o Yuan-ti dos céus e da terra, só lhe faltando compreensão e força da alma. Para se livrar de todos esses problemas, Jaufeng teve que deixar sua residência e se mudar para o palácio de seu mestre, o grande imperador do Yuan-ti. Embora o grande imperador do Yuan-ti ainda não tivesse retornado, este ainda era seu palácio e ele tinha uma projeção do vazio espiritual sua aqui. Os dias de Jaufeng finalmente melhoraram um pouco. O mordomo do palácio do grande imperador ajudou Jaufeng a deter a maioria dos visitantes. Mesmo reis e grandes imperadores não ousaram incomodar muito Jaufeng quando viram a projeção do vazio espiritual de Yuan-ti. Em um lugar calmo dentro do palácio do grande imperador, Jaufeng estava sentado de pernas cruzadas enquanto três taças flutuavam acima de suas mãos. Um era uma taça de cristal de cor roxa, outro era feita de mogno e o último era um copo de bronze. Estes três itens eram respectivamente o vinho fonte da juventude, o vinho chamas do dragão e o vinho nuvem elétrica. Todos os três estavam no mesmo nível e vieram da adega do semideus. O vinho chamas do dragão e o vinho nuvem elétrica podem aumentar minha compreensão da destruição escarlate do vento e relâmpago. Jaufeng tinha seu próprio plano. Além desses dois tipos de vinho, ele também tinha a cabeça do semideus, qual continha a aura e o poder do trovão da da tribulação divina, que pode permitir que Jaufeng aperfeiçoe o poder de sua herança do vento e relâmpago. O poder do trovão da tribulação divina poderia ser considerado o poder do trovão mais aterrorizante do mundo, que pode restringir todos os cultivadores entre os céus e a terra. Umpf! Legenda seita dos dez mil trovões. Talvez eu te surpreenda mais tarde. Um leve sorriso apareceu na boca de Jaufeng. Shua! Jaufeng acenou com a mão e guardou os três vinhos. Havia muitos aspectos dele que poderiam ser fortalecidos. Três dias depois, os ferimentos de Jaufeng se recuperaram. Mestre, quando é que o plano de ressurreição do semideus vai começar? O pensamento residual de Konyun estava impaciente. Neste momento, ele era apenas um pensamento residual, sem corpo e mesmo não sendo nem mesmo um fragmento da alma. Ele estava extremamente insatisfeito. Espere mais alguns dias. Jaufeng tirou uma conta de lágrima de cristal de sereia e um talo de erva de escamas roxas e os deu para o pensamento residual de Konyun. Em seguida, ele focou no sangue do semideus. O sangue do semideus era a chave para o renascimento de sangue. Como o Lorde Sagrado da Noite Roxa não tinha nem mesmo uma gota de sangue preservada após sua morte, ela não tinha a possibilidade de reviver. Apareça! Jaufeng estendeu a mão e pegou a gota vitrosa dourado escarlate. Ele não estava preocupado que a aura do sangue do semideus vazasse desde que o lugar em que ele estava no momento estava extremamente selado. Além disso, o sangue do semideus estava extremamente fraco após a luta no jardim abandonado do semideus, então não resistiu. O que ele precisava fazer era extrair parte do poder do sangue do semideus. A essência do sangue do semideus continha a essência do corpo do semideus, qual era extremamente benéfico para qualquer um abaixo do nível Lorde Sagrado. Celo do Imperador do Gelo Como uma flor de lótus de gelo, um cristalino selo azul apareceu na outra mão de Jaufeng, irradiando um extremo frio congelante provindo da era antiga. Ele precisava congelar a essência de sangue do semideus para facilitar a retirada de parte de seu poder. Portanto, Jaufeng circulou seu poder de linhagem sanguínea ao máximo e utilizou totalmente o poder da lança Imperador do Gelo. Uma hora inteira e a maior parte de seu poder de linhagem foi usado para congelar o sangue do semideus. Ele então começou seu poder da linhagem de água e de gelo para capturar o poder do sangue do semideus. Mestre, você não pode fazer isso. O pensamento residual de Kong Yun na cabaça espiritual verde fez um apelo doloroso, mas Jaufeng permaneceu indiferente enquanto lentamente absorvia o poder do sangue. Ué! Uma fina linha de sangue dourado se fundiu lentamente no corpo e sangue de Jaufeng. Seu nível existencial era agora comparável ao nível de um rei, com mínimas diferenças. Seu núcleo de cristal também alcançou o estágio inicial do reino grande núcleo da origem. Em termos de defesa física, sob o fortalecimento da erva de escamas roxas, estava no topo apenas abaixo do reino vazio espiritual. Apesar de tudo isso, seu corpo, sangue e ossos doíam depois de absorver a pequena linha de sangue dourado. Sua origem verdadeira e linhagem começaram a tremer, mas o efeito do sangue do semideus foi surpreendente. Foi cem vezes mais forte que da essência de sangue do coração de uma baleia do oceano sem fim. Apenas uma fina linha sangue dourado do semideus fez com que a linhagem e o corpo de Jaufeng recebessem uma grande melhoria. Até mesmo a qualidade de sua origem verdadeira e a força da alma também aumentaram. A essência de sangue contém a essência espiritual de um especialista. Além do mais, essa essência de sangue veio de um semideus. Dois dias depois, a linhagem e o corpo de Jaufeng foram fortalecidas substancialmente. Meu nível existencial agora alcançou completamente ao nível de um rei. Os olhos de Jaufeng brilharam de excitação. Ele ainda não tinha absorvido nenhum décimo do efeito do sangue do semideus. Dentro da cabaça espiritual verde Mestre, você precisa deixar pelo menos 60% do sangue ou então a taxa de sucesso para renascimento de sangue irá diminuir. O pensamento residual de Kong Yun chorou, mas Jaufeng não se incomodou com isso e continuou a extração do poder do sangue do semideus. Neste mesmo dia, Jaufeng de repente teve um pensamento. Fundir um fino fio do sangue dourado em seu olho esquerdo Integrar o sangue do semideus em seu olho espiritual de Deus Buon Uma explosão soou na dimensão espiritual de Jaufeng. Na dimensão de seu olho esquerdo, a água de poder ocular do lago começou a ondular furiosamente, liberando uma força de sucção. Em instantes, o poder do sangue do semideus foi rapidamente sugada pelo óleo espiritual de Deus Era como um pedaço seco de terra sugando a água Num piscar de olhos, um terço do poder do sangue do semideus foi absorvido O olho esquerdo de Jaufeng brilhou com um brilho roxo e a aura de poder divino originada dos tempos antigos se tornou cada vez mais intenso Uhul Os cabelos de Jaufeng começou a ondular ao vento, e uma parte deles ficou roxa Neste momento, um tipo de indução surgiu, fazendo com que o coração de muitos reis e grandes imperadores, mesmo no jardim abandonado do semideus, estremecessem Merda Jaufeng imediatamente cortou a conexão entre o óleo espiritual de Deus e o sangue do semideus Neste momento, apenas metade do poder do sangue do semideus restou A outra metade do foi absorvida pelo corpo de Jaufeng ou pelo óleo espiritual de Deus Uma luz roxa cintilava no olho esquerdo de Jaufeng, enquanto a maior parte de seu cabelo ficou roxo Música Música Obrigado.